Eu sim a vida Decisão E já se acostumou Não, eu tenho tanto medo de perder Escolher um aí e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Dessa história de areia Amor Não dá Não dá É loucura que somente o coração pode explicar É que sem ela eu não vivi sem você Não sei ficar Tem jeito não Eu te amo Eu te amo mais a três Não rola não Duas majestas amores É loucura que somente o coração pode explicar Tem jeito não Eu te amo mais a três Não rola não Fã da banda Calcinha Preta Declara seu amor E vire manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Eu te amo mais a três Eu te amo mais a três De tudo por você Carcinha Preta Eu faço tudo por você Conto como se apetei Conto como se apetei Conto como se apetei Conto como se apetei Por que?? Eu te amo mais a três Muito bom, muito bom Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Do seu coração Que não saneia aí pra mim Com quem eu saio O que faço, vou quem fico E eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor e as flores Que regamos juntos Já morrerão no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo te girar O mundo te girar Dar um ano e super-herói Amor, vou te mostrar Pago que preço for Pra resgatar o seu amor E eu faço tudo por você Com um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Viro o manchete dos jornais Vou fazer de tudo Porque amo Todo mundo fazendo coração Coração Quem é feliz Faz a chance Amo você E aí E aí E aí Obrigado